Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser lá na Riachuelo. Já faz um tempinho que eu não faço Riachuelo aqui, né? O provador. Mas hoje eu quero compor aqueles looks bem bonitos. Como vocês sabem, a Riachuelo é minha segunda loja favorita. A primeira é a Reni, como eu falei pra vocês. A segunda é a Riachuelo e a terceira é a C&A. Mas hoje o vídeo vai ser na Riachuelo e eu espero que vocês gostem. Já deixa teu joinha, curte, comente. Não sai daí sem deixar o teu comentário, né? Que a tua presença é sempre importante aqui no nosso canal. Então, bora deixar dessa conversa. Bora pro provador da Riachuelo comigo? Bora lá? Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Riachuelo. Eu peguei esse colete no tamanho M e ele custa R$ 119,90. Gente, ele é um colete no tecido tweed. Ele tem esses botões aqui na frente. E a casa, gente, é muito grande. Tem que... Você comprando tem que dar um ponto pra ficar mais apertadinho. Porque eu achei que a casa fica grande, mas não porque o colete ficou pequeno, não. Ele ficou no tamanho certo, tudo. Eu amo o tecido tweed e acho super elegante, né? A cara do inverno, né? Mas dá pra usar ele assim, tudo direitinho, com calça jeans. Amei, gente. Amei. Perfeito ele. E eu compraria. Pra combinar, eu trouxe essa calça jeans. Ela é bem bonita. Peguei ela no tamanho R$ 36,00. E ela custa R$ 129,90. Gente, essa calça veste super bem. Tem um caimento assim perfeito. Ela tem umas pregas aqui do lado. E atrás também, ela tem um elástico. Olha que lindeza. A barra, eu dobrei pra ficar mais elegante pra mostrar pra vocês. Mas é uma calça bem bonita. Essa cor, assim, bem... Sabe o clássico jeans? Tá super em alta também. Sem ser aqueles rasgados e tudo. Esse tipo de jeans tá muito em alta. Eu acho super elegante. E eu compraria essas duas peças. Peguei esse vestido lindíssimo. Peguei no tamanho M. E ele custa R$ 259,90. Gente, ele é tão bonito. Só que o cinto tá com o sensor bem aqui. E não tem como a gente ajustar esse cinto. Riachuelo, por favor, ajude a gente a vestir o vestido direito. Vou deixar uma fotinha aqui do lado. Que ele tem uma fivela bem bonita. Que é pra ficar bem ajustadinho. Mas eu tive que fazer essa gambiarra aí. Pra poder mostrar esse vestido pra vocês. Lindíssimo, gente. Esse vestido veste super bem. Olha que elegância esse vestido, gente. Imagina com o cinto bem direitinho. Ele ia ficar super show, né? Pra mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, a Nalva aqui não tem o que fazer. Né? Só reclamar mesmo. Né? Porque não se coloca um cinto desse jeito, né? Com o sensor bem empatando a gente colocar o cinto na cintura. Mas ele é um vestido bem bonito. E eu compraria ele. Peguei mais duas peças pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa em malha. Peguei no tamanho P e ela custa R$119,90. Gente, essa blusa, eu achei ela muito bonita. Veste super bem. Ela tem essa listra aqui, marrom. Que eu peguei justamente pra combinar com a cor da saia. E ela tem esse azul marinho. Lindíssima. O ombro é deslocado. E ela tem uma manguinha bufante aqui, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Linda, gente. Ela vestiu tão bem essa blusa. E além do mais, o caimento dela. Ela tem uma malha bem gostosa de vestir. Achei ela bem linda mesmo. E eu compraria. Pra combinar, eu trouxe a saia. Peguei no tamanho 36. Ela custa R$139,90 no couro sintético. Eu peguei a saia pra combinar com a blusa, né? Da mesma cor. E eu achei que ficou uma combinação muito bacana. Gostei bastante da saia. Ela tem esses botões aqui na frente que desabotou até embaixo. Ela é aquele tipo de botão pressão, tá? Tem esses dois bolsos aqui na frente. Que tem uns frisosinho todo bem bonita mesmo. E olha que conjunto lindo, gente. Apaixonada nessas duas peças. Gostei tanto que compraria elas duas. Trouxe mais um vestido pra mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu amo estampa, né? Peguei ele no tamanho P. E ele custa R$179,90 no viscolinho. Lindo, gente. Eu gostei bastante dele. Achei que ele teve um bom caimento. É alcinha regulável. E o regulável dele é pra trás, que eu acho o máximo. Porque deixa a peça mais, assim, mais bonita. Na cintura ele tem elástico. E ele é todo, gente, um vestido assimétrico. Ele tem umas pontas do lado, maior do outro, assim, tá vendo? Mas é muito lindo. Dá um charme, assim. Amei, gente. Amei o vestido. A estampa é bonita. Deixa ele todo mais bonito também. Gostei com rasteirinha, com sandalinha alta. E tudo agora pro verão, pra essa quentura que tá fazendo. Olha que lindeza esse vestido. E eu compraria essa peça. Bom, gente, trouxe mais duas peças pra mostrar pra vocês. Peguei essa camisa. Peguei no tamanho PP. Ela custa R$199,90. Ela é toda em renda. Só, gente, que eu pensei que ela tinha um forro. Ela não tem forro. Ela é toda de renda, assim. Mas ela é bem transparente. E era pra eu ter levado um sutiã preto. Aconteceu isso no provador da Renem também. Agora tá vindo com tudo renda. Por isso que tem muita coisa com renda. Mas a gente tem que saber usar. Não pode usar assim. Que assim não fique elegante. Nem valoriza a peça, tá? Peguei essa calça, gente. Ela é lindíssima pra fazer o conjunto com essa blusa. Peguei essa calça no tamanho 36. E ela custa R$159,90. Gente, ela é muito linda. Aqui nas laterais ela não tem bolso. E eu dobrei aqui a parte de baixo pra ficar mais elegante. Ela já vem com cinto. Eu tenho uma marrom dessa. Que é a coisa mais linda que eu amo. Olha só que lindeza. E já vem com cinto, como eu falei pra vocês. Atrás ela tem dois bolsos. Mas é um bolso embutido, tá? Mas olha só que coisa mais linda. Ah, gente. E a blusa faz conjunto com outra saia. E eu volto aqui já mostrando esse conjunto aí pra vocês. Mas eu compraria essas duas peças. Que eu achei super bonita. Lindeza mesmo. Bom, gente. Agora eu trouxe o conjunto que eu falei pra vocês. Que é junto com essa blusa, né? Essa blusa custa R$199,90. Eu peguei no tamanho P, tá? Ela não tem forro. Mas a saia tinha que ter o forro, né? Que eu acho que como é um conjunto. Mas você pode comprar as peças separadamente. A blusa tinha que dar um destaque, né? Porque se fosse tudo forrado. Talvez não destacasse tanto as duas peças, né? Linda, gente. Essa saia é perfeita. Peguei ela no tamanho 38. E ela custa R$199,90. Tá vendo? Ela tem uma fenda aqui atrás. Ela tem um zíper na lateral. E aqui embaixo, ó. Ela tem a renda do mesmo jeito, né? Umas pontinhas renda. Igualzinho a blusa pra fazer o conjunto. Linda, gente. Esse conjunto ficou maravilhoso. E até parece um vestido, né? Amei, gente. Amei essas duas peças. E compraria pra usar tanto assim como separadamente também. Achei bem bacana. Bem elegante esse conjunto. Bom, meus amores. Nesse último look, eu trouxe esse vestido lindíssimo. Peguei no tamanho PP. E ele custa R$179,90. Gente, ele veste super bem. Ele tem aqui na cintura. Ele tem um elástico aqui. E tem também umas aberturas que não incomodam. Que fica super bonito. Bem bacana mesmo. Eu amei esse vestido, gente. Os vestidos da Riachô, ele veste super bem. Eu tenho alguns. E amo, gente. Inclusive, eu tenho um preto no tecido léssico. É a coisa mais linda. Olha só que vestido lindo. Lindão mesmo. Agora, não sai daí. Curte, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. E eu esqueci de falar pra vocês também, gente. Que eu tenho cupom de desconto. Vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo. Junto com as minhas medidas. E os links das peças, tá? Então, espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário. Tua presença é sempre importante aqui. E fale pra mim qual o look que você mais gostou. Meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Conte aqui pra mim qual o look que você mais gostou. Se vocês gostam do provador da Riachuelo. Que eu quero fazer muito mais peças aí. Fale a peça que você quer. E que eu venho aqui e gravo esse vídeo pra vocês. Não deixa de curtir e comentar. Tua presença é sempre muito importante aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês, ó. Grande beijo. Te espero no próximo vídeo. Tchau!